Ah, o que que é isso? As ovinha do baile entrando em conflito É que entre elas tá rolando um atrito Qual é que tem mais talento? Qual é que sabe mais? Vai começar o combate Se prepara, fia, ó Vai começar o combate Soca, soca, toma, toma Soca, soca, toma, toma Soca, soca, toma, toma Soca, 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 toma, toma Vai começar o combate Soca, 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 toma, toma Soca, 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 toma Soca, 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 toma